É, tá na hora da curiosa, hein, Marta Gomes? Quer dizer, então, que os casais que têm aqueles apelidos fofinhos, eles são mais felizes, é isso? É mesmo, Vanessa, não é só impressão não, viu? A ciência comprovou agora e deu números, viu? Casais que têm apelido carinhoso são 16% mais felizes do que quem não chama de mozão Vamos ver a matéria completa na hora da curiosa de hoje Tem casal que não consegue falar uma frase sem dizer Mo, nega, mozão, delícia, meu cheiro, ai Ó, você é desses que zoam os outros casais porque fazem isso? Pensa bem, viu? Porque saiu uma pesquisa agora dizendo que casais que trocam apelidos carinhosos são mais felizes Vamos ver o que o povo pensa disso nas ruas Tu acha meloso ou tu acha legal? Não, eu acho legal Não Nada disso? Não, nada disso Não, eu acho carinhoso, atencioso Eu gosto Eu gosto, né? Eu gosto, até romântico Só Gosto muito É A gente tem que agradar toda mulher da nossa vida É bom todo mundo ser carinhoso e gostar um do outro Mas não precisa forçar a barra Meu ursão Não, daí não Meu mel, meu fofurão, meu ursinho Não, não dá Não cola? Não cola Meu amor Sim, amor, amor Você olha o amor? Sim, amor, preciosa, coração Pandinha, delícia E o nome dele é José É Tu chama ele como? É José mesmo Eu chamo ele de meu alemão Há 40 anos casados e eu sempre tenho um chamegozinho, né? É muito melhor só, muito Não, 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 não É mãe Mãe, amor Ai, é um apelido mais familiar, assim É Quem é mãe de família? Isso, a mãe dos filhos dele Tu chamava ele de paizinho, não? Pai Pai Pai, ele é grandão Pai é pai, mãe é mãe Casal é casal Casal é casal O que que tu já foi chamada? Conta pra gente Na intimidade Verão Verão Como verão? Vai verão, vem verão Ah, delícia Tá dientando? Tá ótimo Tá ótimo Gostoso, meu lindo Sou anjo Anjo? Anjo Deu certo? Tu gostou do anjo? Gostei Você viu que ele lembrou, né? Ele lembrou Você falou o anjo uma vez E tu gostou? Gostei Tu é uma figura angelical? Ursinho Delícia O amor, a lindeza, a querida Mas não tem nada mais criativo assim? Ah, tem umas coisinhas básicas, né? Ah, daí é diferente, né? Daí... Não pode contar essa hora? É, depende do momento É, depende do momento Não pode revelar Não, né? Não dá, né? Só na intimidade? Claro Dependendo do clima ali do momento, muda a situação Entre quatro paredes, hum... É bom E tá bien? Namolado Ah, daí... Namolado já fica... Aí é muito meloso, muito... Aí já pega nojo da pessoa, né? Já Você viu namolado Fica meio cebolinha da turma da Mônica, ela Tesouro Amor Coração Coração E depois? O coração partiu? Não, esse não E lançasse o anjo e aí deu certo, visse, carinha? Deu, ele me chamou de cheiro Ai, cheiro é muito de floripa, o cheiro! Cheiro Cheiro Sinal que cheiras bem, posso testar? Cheirosa Cheirosa é um apelido bom, né? E é cheirosa mesmo, é de verdade mesmo Não dá pra sentir na TV, mas é real Abla e depois você queda pensar Hum, le gustou, no le gustou Chegou na cara Dizem que quem chama muito só de amor, amor e vida Dizem que é porque não quer trocar o nome da outra A gente faz isso, né? A gente muda um pouco a rotina, a gente... Você chama ele de? Alencar, porque o nome dele é José Alencar, mas eu chamo ele de Alencar Alencar ainda? Que formalidade! Deve chamar de meu amor Alencar, a Lu Ah, esse é o máximo que tu faz? Meu amor, e Lu? É Senhor José Alencar É, quando a gente fala assim, mas grosso um pouco, ele já sabe que a coisa tá ficando... Ah, o bicho tá pegando Ah, 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 ah Mete é um princesa Delícia Isso aí nas ocasiões mais especiais Ah, ele não quer revelar, ele tá escondendo o jogo pra ninguém copiar Ainda mais com uma onça pintada dessa aqui, ó Ê, José Alencar Fica no amor que não tem amor É, isso aí E mozão? Também Mozão dá O verão aquece, o verão ilumina, o verão dá felicidade Dá o quê? Dá muita felicidade Ah, tá